Quantas vezes você já teve de dizer adeus a algo que você ama profundamente? Em 2011, Seu Paulo aposentou a câmera que o acompanhou por mais de 50 anos. Foi um dos últimos lambilambes a abandonar as praças no Rio de Janeiro. Os fotógrafos lambilambes trabalharam por quase uma centena de anos nas ruas, mas a chegada de novos equipamentos extinguiu a profissão. Mas às vezes a saudade bate forte no peito. E foi isso que fez Seu Paulo, três anos depois da aposentadoria, pegar a velha e centenária câmera para voltar a trabalhar no Largo do Machado. A novidade mexeu com muita gente. Não tinha nem 10 anos, e aí minha mãe me trazia aqui para fazer as fotos da matrícula da escola pública. E aí, uma vez por ano, eu vim aqui. Ali na caixinha dele, as fotografias estão ali há mais de 50 anos. Perfeitas. Tem gente ali que já foi para o além, mas está ali ainda aquela fotografia perfeita. Até hoje, como se tivesse sido tirada semana passada. Eu vim para o Rio de 58. Quando eu estava aqui engraxando sapato, eu via que meus irmãos ganhavam dinheiro a dessa. Aí foi aí que começou a minha paixão. Meus irmãos me ensinaram. Aí botei a maca no ônibus e saía por aí, pela Penha, pela Igreja da Penha, Quinta da Boa Vista, e saí, fui rodando, fui rodando, fui rodando, e terminei fazendo ponto na Praça General Osório durante 35 anos. Todos os meus irmãos se tornaram fotógrafos, inclusive meu sobrinho. A família toda. Quer saber como é o ofício? Seu Paulo conta. Fotografei, aí puxei o filme, aí boto para revelar, tiro do revelador, boto no fixador, aí tiro, faço aquele processo aqui na prensa para fazer a foto. Quer ver dentro da caixa? O fotógrafo mostra cem rodeios. Aqui dentro tem duas, tem uma divisão. Tem uma baieira, tem duas baieiras. Uma está com revelador e a outra com fixador. Mas fica de cabeça para baixo, é isso? É, é, é invertida aqui. Por que os fotógrafos eram chamados de lambi-lambi? Seu Paulo, é com você. Estava uma assoprada assim. Aí, muita gente pensava que lambia o negativo, mas isso é química. Isso é química que sai do revelador, a gente não pode lamber a química, né? Tinha, tinha um, um colega que eu botei na profissão, aí ele passava, me encarnava, né? Ó, lambe-lambe! Aí, eu tomava umas birita, quando eu não estava trabalhando, eu passava na Praça da Paz, esse colega meu que eu botei na profissão, trabalha lá. Aí, eu passava lá do lado da igreja da Senhora da Paz e gritava, lá no meio da Paz, eu dizia, Ô, lambe-lambe! Eu que estava bem alto. Aí, outro dia, ele encontrou, me disse, pô, Paulo, não acreditou, me chamou de lambi. Se eu pudesse, eu te dava uma... Aproveitei e pedi que fizesse minha foto. Vamos nos velhos tempos, hein? Gente, por esse serviço histórico, 10 anos. Seu Paulo e sua câmera oferecem hoje muito mais do que meia dúzia de retratos. Ele nos leva a uma apaixonante viagem no tempo. O senhor não gostava de se chamar de lambe-lambi, né? Olha, rapaz, eu sofri muito para quebrar esse tabu. Quando eu trabalhava na Praça da Genera Zora, eu era muito novo ainda. Era muito novo. O senhor gostava que se chamasse o senhor de que? Fotógrafo profissional. Tchau. 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 Tchau.